Já as crianças do Conjunto Habitacional e outros bairros da região receberam presentes do CONCEP, o Conselho de Segurança Pública da Zona Sul. Praticamente todas as famílias do bairro se reuniram na porta do CONCEP Sul para receber o brinquedo doado pelos empresários. Teve gente que chegou bem cedo. O meu menino veio ficar na fila mais cedo, umas 7 horas, ele já estava aqui. Para garantir o Natal, né? Garantiu. Durante o mês, as crianças interessadas em ganhar um presente do Papai Noel retiraram uma senha. Famílias que às vezes não têm condições de comprar um presente. Eu acho interessante porque tem muitas crianças que não têm oportunidade, nem dinheiro para ter presente, né? O que você quer ganhar? Uma boneta. Uma boneta. Quem que vai te dar o Papai Noel? Papai. Quem? Papai Noel. Papai Noel. Com o CONCEP Sul. Uma forma de agradecer em nome da população toda a ajuda recebida em 2008. Antes da chegada do Papai Noel, expectativa. Quando ele chegou, foi só alegria. Foram entregues mais de 3 mil brinquedos. Ganhei meu boneco. Gostei. Por que foi legal? Porque o Papai Noel estava lá. Foi muito legal. Por quê? Porque o Papai Noel deu uns presentes. Todo mundo, quando cresce, ninguém mais ganha presente. Mas agora nós estamos na época de ganhar presente. E quando cresce, não é os presentes mais. A gente vai para os nossos filhos. É muito gostoso. A festa no bairro já acontece há 10 anos. São pessoas que doam parte do tempo ou brinquedos para contribuir com o Natal Solidário a centenas de famílias carentes. Para nós é mais do que uma alegria. É uma satisfação pessoal. Porque eu vivi numa época muito difícil, na década de 50, onde não tinha essas festividades. E eu também, quando moleque, não tinha nada. Mal tinha uma brusa, não tinha um sapato. E eu saía lá da Vila Cruz e vinha na cidade, vinha em algum lugar onde estava sendo distribuído brinquedo para mim ter um. Hoje a gente, graças a Deus, tem condições de fazer isso para alguém. A hora que termina, você não sabe, eu choro, já estou engasgada. É muito, é muito. É direto eles procurando papelzinho, porque a gente faz um vale brinquedo, né? As mães debaixo de chuva procurando e falam, meu filho só vai ganhar esse presente. Então, para a gente é uma satisfação que não tem como pagar só Deus.